Gostaria de saber o que eu achei de Icarus Online durante o beta fechado? Então chega mais. O jogo em si é um jogo de MMORPG de mapa aberto, onde você desvenda o seu mundo em si, existem bastantes lugares, os mapas são extensos, são bonitos, são atraentes ao olhar, os gráficos e tudo, são bastante convincentes, são bastante bacanas de você brincar. E o jogo principal foco dele são as montarias, são as montarias, é você capturar um animal lá, você pular em cima dele e é dominar, tipo aqueles negócios de vaquejada, de rodeio, você fica lá e mora na loucura, segura peão em cima do bicho até domar ele. As vezes vai, as vezes não vai, é de sorte, não é nem de sorte, eu joguei o beta fechado, eu acho que tem itens, existem itens que você tem que ter esse item para conseguir domar um determinado animal. Como aconteceu, eu acho que não me engano foi um pássaro de fogo, que eu precisava de uma pena dele, então eu fui lá, fiz a quest lá e tudo, e aí eu consegui, no início eu não estava conseguindo, eu estava lá tentando, tentando e falava lá, eu não tinha os requisitos para poder conseguir estar domando o bicho, mas eu fui lá na quest, peguei a peninha, fui lá e soltei no bicho, pá, e fui lá dominei, pá. E com esses animais que você pôs, eles upam, né, você consegue upar eles, eles ganham habilidades, você pode transformar ele em mascotes, né, eles podem virar seus mascotes, e aí eles têm as funções de te proteger, te guardar, só de te seguir, né, eles auxiliam você no dano, né, tanto contra mob como pra PVP, né, ele te auxilia das duas formas, ele vai bater conforme você colocar na função, na hora que você vai escolher lá na hora da função, né, e você pode lacrá-lo, quando você lacra ele, você pode colocar ele como um slot, né, e cada animal, ele vai dar uma habilidade diferente pra sua arma, pro seu corpo, né, aonde você vai slotar ele, né. Agora, sobre o sistema de, é, sobre o PVE, né, sobre o sistema de PVE, é o seguinte, ele é bastante bacana, é divertido, né, existem duas formas de jogabilidade, eu só testei uma, só teve uma que eu fui compatível, tem uma que é o Action, eu acho que é o Action Attack, né, que você não pega target, você vai no aleatório, né, ou se você tem chance de errar. Agora, a Action Target, né, é, a Action Target, você dá target, ele vai lá e vai bater como eu tava jogando, né, você consegue usar o WSAD, é bastante bom, é, é bom usar o WSAD nesse jogo, né, você consegue usar os cliques, né, você vai clicando e ele vai andando onde você clicar, não tem nenhum problema. Em relação aos ataques, né, conforme você vai melhorando o personagem, você vai ganhando skill, vai ganhando as habilidades, e aí você vai ganhando os combos, né, ele vai começando a combar. Dependendo da classe que você joga, né, você pode tá consumindo mana, você pode tá consumindo energia, no meu caso era estamina, que eu tava jogando de Berserker, e o Berserker consumia bastante estamina, né, até fiquei sabendo que o Berserker é um dos mais complicados, que a estamina dele escorre muito rápido, então muitos momentos eu tinha dificuldade, ficava lá apertando que, 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 e não ia, e não ia de jeito, maneira, depois eu ficava sabendo que tinha que ter, ter o, a estamina, né, então eu descobri depois que tinha um buffzinho, eu aplicava esse buff pra poder iniciar os combos, né, mas aí toda hora tinha que, tinha que ser uma mecânica, né, mas isso daí é o de menos, né, o jogo em si era muito bom, muito bom, TVE, nada a reclamar, o jogo sistema em si, tudo nos conformes, né, de um MMORPG que você gostaria de brincar, né, bastante coisa pra fazer, bastante atividade, não cheguei ao level máximo, né, infelizmente, pelo meu tempo de game, né, cheguei o que, um pouco mais level 20, depois que eu tô lançando esse vídeo aqui, eu acho que eu vou jogar mais um pouco, aí no level 20 eu liberei um tal dos talentos, né, e os talentos também, eles exigem sacrifício dos animais que você captura, né, você tem que pegar o bicho, tem que lacrar o bicho e colocar num negócio lá, no ritual, e ele vai, pam, ele vai te dando pontos de talento, e com esses pontos de talento você compra as skills, né, que elas vão entrar ali de forma passiva ali e você vai montar a sua árvore, dependendo como você quer a sua build, cada, no caso do Berserk, eu ganhei 3 tipos de funções, né, que cada um me dá 6 tipos de skill, né, e os slots no total vão abrir 8, né, vão abrir 8 slots, que vai começar a partir do 20, aí vai 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, e aí, com os animais eu vou sacrificando eles, né, eles vão virando pontos de talento e eu montar a build do jeito que eu acho que é convencional, né, então até aí tudo bem, né, sobre domar o bicho e tal, lutar contra os mob, o PvE, muito bacana, muito divertido, o tema de PvP me pegou, eu achei bem atraente, sabe, balanceado, né, bem, bem divertido, bem atraente, o, o, conta bastante, né, o requisito do, requisito level, né, requisito de nível de item, né, então ali, foi bem divertido, eu consegui brincar uns 2 PvPs, né, apareceram 2 duelos pra mim, eu não chamei nenhuma vez, é claro, eu não tenho o costume de chamar pra duelo, eu fui chamado nos 2 e eu ganhei nos 2, né, agora não sei, né, se foi o problema eu jogando, se eu joguei bem, se o cara que me chamou errou os combos, né, eu não sei dizer ao certo o que aconteceu, mas eu de inicial ali eu ganhei e tal, pode ser da classe, né, eu ouvi falar que a classe que eu tava jogando é uma classe muito roubada também, no sentido de poderosa, né, eu provavelmente, né, quando lançar o oficial, a classe vai ser, tipo, vai ser nerfada, ou vai ser rebalanceada, vai fazer alguma coisa, mas existe um balanceamento pelo que eu percebi, viu, eu percebi um balanceamento nas classes do Icarus Online, e isso é bastante bacana, eu percebi ali, vendo as classes mágicas batendo ali, se a classe mágica, a classe espada não encostar logo na classe mágica, provavelmente vai rolar morte ali, vai deitar a classe espada assim, né, da mesma forma, mas aí se a classe espada encostar, né, vai ter aquele duelo e tal, e o duelo vai ser bastante balanceado, eu não vi ninguém reclamando, né, se alguém aí jogou o Icarus, quiser fazer um comentário sobre se existe ou não o balanceamento num PVP entre as classes mágica e classe espada, se poder deixar aí nos comentários aí, vai ser muito bem-vindo aí a colocação aí que você colocar, nossa, que redundante, também tem a parte das dungeons, né, as dungeons eu fiz algumas, né, e eu achei bem bacana, porque o nível que tem lá, tem lá o nível quando você tá no level, né, o nível recomendado, né, é level tal, você tem que ter tantos jogadores com você, e ele já dá também o recomendado pra fazer solo, ou seja, é um jogo que ele pensa que um dia você pode fazer as coisas solo, existe um certo esforço de você conseguir fazer as coisas solo, né, mas ele já te dá os requisitos, ou seja, ó, quando você estiver nessas condições, você consegue fazer essa DG solo, então eu tive a chance de fazer uma DG solo, eu já estava no requisito, eu fui lá, entrei e fiz ela de burra, era uma dungeonzinha pequena, uma dungeon de história, provavelmente, eu acho que não é dungeon real pra valer, eu acho que é dungeon de história, posso estar enganado, e teve uma outra vez também que eu precisei fazer uma DG, fazer parte de quest, fiquei rudiano, 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 e eu não conseguia fazer a quest de jeito maneiro, eu não achava, não achava, eu via todo mundo lá parado na porta lá da DG e ninguém, e só PT, 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 e eu fiquei olhando assim de acordo com o mapa, fui vendo o borrão no mapa, marcando o local da quest, e aí eu percebi, ah, deve ser aqui dentro, se não for aqui dentro, pelo menos eu vou experimentar essa DG, e aí com muito esforço, né, teve um cara que pediu PT, eu dei PT, entrei na DG, ele não entrava, eu mandava PM pro cara, mandei PM, mandei PM, ele não entrou, aí eu saí, aí eu saí da PT, desfiz a PT dentro da DG, e eu fui expulso da instância, né, porque me instanciou pra dentro da DG, depois me instanciou pra fora, e aí eu depois com o tempo consegui, né, um outro cara pra fazer comigo, ele realmente queria fazer, mas ele não tinha muito conhecimento no game, eu acho que ele tava sendo ruchado, ele não tinha intuitividade suficiente pra entender como entrar na instância, essas coisas, ele me perguntava, como você fez, como você entrou, e eu falei, cara, sai clicando aí, sai lendo, sai clicando, às vezes eu não sei, eu podia estar jogando com uma criança, né, um meninozinho de 12, 13 anos, e ele tá ali só clicando desesperadamente, né, mas ali a DG, não sei, pra quem já tá acostumado a jogos de RPG, 18 anos, pra cima, essas coisas, né, já entende a intuitividade do game, né, já consegue fazer ali as coisas só batendo o olho, vai clicando e vai na sorte, vai no chutômetro, tá, 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 pô, e não, beleza. Mas ali deu certo, a gente fez a DG, puxamos ela lá bacaninha, fizemos, então tem isso, né, tem a versão pra você fazer as DGs em PT, né, vai dizendo qual o requisito pra fazer ela já em PT, e o requisito pra fazer solo, isso daí foi bastante bacana, né. Sobre o futuro do Icarus Online, né, a gente vai vendo os comentários, tem escrito no Discord, tá escrito no Twitter, no Facebook, eles nos prometeram que a loja Cash não vai ser pra Pay2Win, né, eles estão prometendo pra nós de pé junto que não vai haver Pay2Win no Icarus Online, ou seja, vai sair todo mundo balanceado no game, talvez vai ter um serviço prêmio, booster, né, serviço prêmio booster, não tem problema, você ter ali um arregali, um inventário a mais, mais bolsas, mais espaço do seu armazém, um booster, né, você ganha mais XP do que os outros, né, pagando pelo serviço, isso pra mim não tem nenhum problema, né, quem joga RPG sabe que se tem condição de pagar, que você quer pagar, você vai lá e paga, né, só vamos ver aí como vai ser o preço dessa loja, né, o que que vão vender, né, em relação a serviço de consumível, né, e eles prometeram também fantasias e pets, né, pets no sentido da montaria, né, talvez tenha pet vendendo porque você consegue transformar a montaria em um pet, aí eles fizeram que vai ser tipo pet premium, não sei o que, vai ser montarias que só vão ser compradas em premium, ou seja, talvez tenha um cavalo alado, um dragão brilhante, né, alguma coisa muito louca, muito bonita, que se você quiser ela, você vai ter que pagar, né, então tá aí a informação que eu tô passando de como vai funcionar, eles nos prometeram que o jogo não será Pay2Win, né, então vamos ver, né, vai ter encerrado já, quando sair esse vídeo já vai ter encerrado o beta fechado, certo, e vamos torcer aí pra ver quando sair o oficial, beleza, e é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo, como puder deixar um joinha, deixe seu joinha, não deixe de se inscrever, obrigado aí, e até a próxima. E aí